Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país é meu lugar de falar Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país é meu lugar de falar Pra que separar, pra que desunir Por que só gritar, por que nunca ouvir Pra que enganar, pra que reprimir Por que humilhar e tanto mentir Pra que negar que o ódio é que te abala O meu país é meu lugar de falar O meu país Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que se cala Ser feliz no vão, no tris Ser feliz no vão, no tris É força que me embala O meu país é meu lugar de falar Pra que explorar, pra que destruir Por que obrigar, por que coagir Pra que abusar, pra que iludir E violentar, pra nos oprimir Pra que sujar o chão da própria sala Nosso país Nosso país Nosso lugar de falar O meu país É meu lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar Nosso país Nosso lugar de falar Exu nas escolas Exu no recreio Não é show da Xuxa Exu brasileiro Exu nas escolas Exu nigeriano Exu nas escolas Na prova do ano É tomar de volta Algum arrobada De um deus urubano Exu nas escolas 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 Presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso? E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias tem para dar a nós seres humanos antes que o mar Vire uma gosma? Se Jesus Cristo tivesse se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética Em toda casa Em toda casa ao invés de uma cruz Em toda casa ao invés de uma cruz teríamos uma cadeira elétrica Exu nas escolas Exu nas escolas Exu no recreio Não é show da xuxa Exu brasileiro Exu nas escolas Exu nigeriano Exu nas escolas Exu nigeriano Exu nas escolas Exu Exu nigeriano Acordo maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o pranto com a minha barba Quando tá seco, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Acordo maré, durmo cachoeira Embaixo sou doce, em cima salgada Meu músculo musgo me enche de areia E fico limpeza debaixo d'água Misturo sólidos com os meus líquidos Dissolvo o pranto com a minha barba Quando tá seco, logo me desço Eu não obedeço porque sou molhada Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Enxago o ar na cente, lavo a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Eu vou brincar em quem até já me coxiu, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca Minha lagoa engolindo a sua boca Minha lagoa engolindo a sua boca Eu quero dar pra você, mas eu não quero dizer Você precisa saber ler Eu quero dar pra você, mas eu não quero dizer Você precisa saber ler A linha da minha mão, meus olhos na noite escura A minha indecisão O bicho daquele bar, como na última casa Uma tragada de ar, eu quero dar pra você Eu quero dar pra você Eu quero explorar você e nem preciso explicar Nem tenho que soletrar Eu quero explorar você e nem preciso explicar Nem tenho que soletrar Uma cidade comum na tua geografia A linha dura em mim Pé de marroco, arrepio e não pego A veia da tua mão, eu quero comer você Eu quero comer você Eu quero dar pra você Eu quero dar pra você Eu quero dar pra você, mas eu não quero dizer Você precisa saber ler Eu quero dar pra você, mas eu não quero dizer Você precisa saber ler A linha da minha mão, meus olhos na noite escura A minha indecisão O bicho daquele bar, como na última casa Uma tragada de ar, eu quero dar pra você Eu quero dar pra você Eu quero explorar você e nem preciso explicar Nem tenho que soletrar Eu quero explorar você e nem preciso explicar Nem tenho que soletrar Uma vontade comum na tua geografia A linha dura em mim Suar na pele em marrom O arrepio no pelo A veia da tua mão Eu quero comer você Eu quero dar pra você Eu quero comer você Eu quero comer você Eu quero comer você Eu quero dar pra você É, é Eu quero dar pra você Eu quero comer você Eu quero comer você Eu quero comer você Eu quero dar pra você Ui Eu quero comer você Olha, a rua tá vazia, é bom correr Eu levantaria o sol até você Some, o dia cai, a noite fria E o silêncio me arrepia Vamos juntas que tem muito pra fazer Sem fingir que dá, que dói, é só dizer Somos duas nós e todas nós Vamos levantar o sol É dia de falar e de ouvir também Com medo de careta do amor E cala o horror A cara feia, a noite escura Que a coragem língua solta a solução É dia de encarar o tempo de leão Se tudo é perigoso, só ao ar Escuta a maré, a lua, o rádio, a previsão Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Nós não temos o mesmo sonho e opinião Nosso ego se mistura na canção Quero voz e quero mesmo o ar Quero mesmo incomodar Tem a voz que diz que não, não pode ser Mas eu digo sim, que sim, porque eu quiser Sexo pelo prego em futebol Puta presidente cardeal É dia de falar e de ouvir também Com medo de careta do amor E cala o horror A cara feia, a noite escura Que a coragem língua solta a solução É dia de encarar o tempo de leão Se tudo é perigoso, só ao ar Escuta a maré, a lua, o rádio, a previsão Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Por nós, só nós e o mundo inteiro Pra gritar Por nós, só nós e o mundo inteiro Sim, digo sim Pra quem diz não E pra quem quiser ouvir Eu digo não Não, digo não porque eles vêm Eles vêm pra devorar Meu coração Meu coração Vem, onde quando você vê As vienas na TV Essa visão Vem, se arrastando pelo chão Cagalhando sobre nós Mas eu digo não Sim, já faz tempo que eu perdi Já faz tempo que eu perdi A direção Sim, pra encontrar o meu lugar Pra encontrar esse lugar Concreto ou não Sim, mas é certo que eles vêm E por isso eu digo não Mais uma vez Sim, sei que podem devorar Podem se matar de rir Mas rir no fim jamais Sim, digo sim Pra quem diz não E pra quem quiser ouvir Eu digo não Não Não, digo não porque eles vêm Eles vêm pra devorar Meu coração Vem, onde quando você vê As vienas na TV Essa visão Sim, sei que podem devorar Podem se matar de rir Mas rir no fim jamais Mas... 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 A... Mas... A... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clareza um pouco de música Clareza a sombra da morte Clareza dia tão lúcido Clareza é um resto de sorte Clareza incomoda Vem na tartinha se mostrar De repente anunciar A ilusão que se perdeu Samba que volta é solidão Ela disse aqui a canção Morreu Clareza o vento passando Clareza um sopro de dúvida Clareza a luz na janela Clareza um pouco de música Clareza a sombra da morte Clareza dias tão lúcido Clareza um resto de sorte Clareza incomoda Vem na tartinha se mostrar Clareza um pouco de música 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 Se inscreva. 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 O peixe, o índio, o rio, o concreto invadindo os edifícios. O nome, o muro, circuito fechado, o olho aberto pra você dormir tranquilo. Ora, cara, não me venha se inscreva. Se inscreva. Uma natureza. Invadindo, invadindo os edifícios. Invadindo, invadindo os edifícios. O nome, o muro, circuito fechado. O olho, o olho aberto pra você dormir também. Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Minha fé, quem faz? Minha fé, quem faz? O olho, o mundo, o olho aberto pra você dormir também. Se inscreva. Credo, credo, eu não quero medo me dando sermão Credo, credo, falta-se nessa atoração Credo, credo, credo A mentira conheço tão bem, não preciso que ninguém me aponte Um castigo que serve só para vender o perdão Mas confesso qual é o meu temor, essa luz que ofusca a limite Essa gente que olha pro céu e tropeça no chão A mentira conheço tão bem, não preciso que ninguém me aponte Um castigo que serve só para vender o perdão Mas confesso qual é o meu temor, essa luz que ofusca a limite Essa gente que olha pro céu e tropeça no chão Credo, credo, tá falado com essa dominação Credo, credo, eu não quero medo me dando sermão Credo, credo, falta-se nessa atoração Credo, credo, credo Credo, credo, tá falado com essa dominação Credo, credo, eu não quero medo me dando sermão Credo, credo, falta-se nessa atoração Credo, credo, credo Credo, credo,担ava-se nessa atoração Fica-se na dor A mulher dentro de cada Um não quer mais silêncio A mulher de dentro de mim Caçou de pretexto A mulher de dentro de casa Fugiu do seu texto E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você De dentro da cara tapa De quem já levou Porrada na vida De dentro da mala do cara Que te esquartejou Te encheu de ferida Daquela menina coada Que tanto sofreu e morreu sem guarida Daquele menino magoado Que não alcançou a porta de saída E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você A mulher dentro de cada um Não quer mais incenso A mulher de dentro de mim Cansou desse tempo A mulher de dentro da jaula Prendeu seu carrasco Prendeu seu carrasco Prendeu seu carrasco E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você De dentro do carrasco De dentro do carro do moço Que te maltratou E pensou que era fácil De dentro da ala das loucas Vendendo saúde a troco de nada Daquela mocinha suada Que vendeu o corpo Pra ter outra chance Daquele mocinho Daquele mocinho matado Jogado num canto Por ser diferente E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você E vai sair De dentro de cada um A mulher vai sair E vai sair De dentro de quem for A mulher é você Sou eu A mulher sou eu Sou eu A mulher sou eu Sou eu A mulher sou eu Deus é mãe E todas as ciências Femininas A poesia A poesia As rimas Querem ser o Ovo de madona Pegar carona Nesse seu calor Divino Transforma qualquer homem Em menino Ser pedra bruta Nesse seu colar De braços De braços A macia e a dureza Deus é mãe 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 Deus é mãe